O que é isso? Como é que é isso? O que é isso? O que é o melhor que o homem com o meu andamento está em casa? O que é o melhor que o homem com o meu andamento está em casa? Ele só pode ter aqueles cinco minutos. Temos que ser rápidos para não queimar a pele ao Nuno. Sim. Que está muito apropriadamente na sala para eventualmente desvendar o seu segredo mascarado. Obrigadíssima voz. Estou para ver a foto depois, não é? Justamente. Esta é a voz. O Diogo pensa ter descoberto o segredo do Nuno. Diogo. Pode revelar o segredo ao grupo. Eu acho que o segredo do Nuno é. Sou a chave da aplicação do Secret Story 6. Eu acho que foi muito próximo. Não é? Eu não sou muito descoberto demais. Eu não sei. Eu estou falando sobre isso? Eu gosto muito do que não. Isso daqui a pouco. É verdade? Eu não sou. Agora ela é. É este o seu segredo? É. A voz confirma. Este não é o segredo do Nuno. A voz pode-me chamar com o oficinário, por favor. Pronto, meu amor. De ouve-se, metade do seu dinheiro será transferido para a conta do Nuno. É tudo, por agora. Chama-me, voz, para eu tocar.